Boa noite, o meu nome é Sofia Castro, eu pertenço à Igreja de Santo António dos Cavaleiros e o testemunho que eu tenho a dar tem a ver com cura divina. O que é que aconteceu? O meu filho, desde os 3 meses que eu andava sempre com ele no hospital, de 15 em 15, ele ficava doente e foram-lhe detectadas otites serosas. Esta situação manteve-se até aos 3 anos e tal de idade e ele já tinha a operação marcada, exames marcados, tinha que fazer a operação à garganta, aos ouvidos, pôr tubos nos ouvidos, ter operado a nariz. Entretanto, eu tive conhecimento da Igreja Maná. Eu vim à Igreja e aprendi, aqui foi mencionado, que existe um Deus que cura e que temos que ter fé. E se nós tivermos fé, Deus quer curar, Deus cura. Não aceitei a situação, aquilo que o médico disse eu não aceitei, pedi oração e aprendi a acreditar num Deus que é vivo. Eu louvei a Deus, eu não liguei àquilo que, sei lá, às vezes tinha febre ou não tinha, não interessa. Eu continuei a vir à Igreja, mesmo quando ele estava mais em baixo e passou, foi curado. E o meu filho hoje está curado, não foi operado. O João ouve a 100%, ele na altura só ouvia 40% de um dos ouvidos. Disseram que ele nunca ia conseguir ouvir como deve dizer, mas no entanto fizeram exames e o João ouve, não foi operado, está curado. Nunca mais teve nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.